O BG começa repercutindo situações relacionadas ao trânsito na nossa região. E como tem tido problema no trânsito, né? No Vale do Rio Doce, um homem morreu em grave acidente entre duas mortes na cidade de Goiás. Eu diria gravíssimo. Gravíssimo. Olha o horário. Isso foi ontem. Horário lá. Quase seis da tarde. Olha a criancinha. Gente. Agora que eu tô vendo, passou um pedestre, passou uma mamãe com a criança. Tá vendo uma viatura paradinha lá? Olha lá. Olha lá. É. Aí vai aparecer do nada ali uma... Olha lá. Vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Alta velocidade. Vai frear ali. Não é possível. Freou ou não? Freou ou não? Meu Deus. Duas mortes aí. Olha lá. O impacto. Olha só. Meu Deus do céu. Gente do céu. É. Isso aí. Foi a colisão entre duas motocicletas. Na cidade de Goiás. Uma delas era conduzida por um adolescente. Ah. Então é esse que passa direto pelo cruzamento. Aí é o adolescente, né? Só restou a polícia que tava ali parada. Vim conferir. Olha. Meu Deus. Uma câmera de monitoramento registrou o momento dessa batida. Terrível. Olha lá. Olha. Nossa, graças a Deus que o Bebeano parou essa imagem, né? Ô, Bebeano, um pouquinho antes. Olha lá, ó. Criança na esquina brincando. Olha. E a mamãe junto, ó. Passou um pedestre. Olha. A reportagem tá aqui. Pode balançar. A força da colisão impressiona. Era final de tarde. 35 segundos antes da colisão. Uma mulher empurra uma criança em uma bicicleta. E um pedestre passa pela rua Pio Ferreira. Um motociclista segue. Observe que uma viatura da polícia militar está parada. Outro carro passa e, no alto do vídeo, é possível ver a aproximação do adolescente. Ele não para e avança o cruzamento, atingindo o outro motociclista que seguia pela rua Pio Ferreira. Neste outro ângulo da imagem, é possível ver que o piloto foi lançado a uma distância de cerca de 50 metros e para debaixo de um carro estacionado sobre a calçada. Ele não resistiu à gravidade dos ferimentos que sofreu na cabeça. Os militares que estavam próximos do local chegam na hora. O adolescente teve ferimentos no rosto e nas mãos e foi levado ao hospital da cidade. O acidente parou a via. Você é doida? Dois ambulâncias? É misericórdia. Isso tudo por causa de um acidente de moto. É, foi sério. O corpo de bombeiro também? De acordo com a polícia, a motocicleta pilotada pelo adolescente, que não tem idade para ser habilitado, apresentava adulteração na numeração do motor, que corresponde à outra placa. Ele foi apreendido em flagrante pelo crime de homicídio culposo, direção perigosa e adulteração de sinal identificador de veículo. Que tragédia, né? O adolescente foi tratado dessa forma aí, né? Pelas autoridades policiais, né? E tudo que a Dani falou na narração aí vai ser considerado análogo, porque é menor. Menor não pratica crime no nosso país. É situação parecida com... Então, tudo isso que o Skadani disse aí, que ele foi enrolar, homicídio culposo... Aí, depois, vai ver a idade dele. Aí, na idade dele, ele tem uma bonificação por não ter 18 anos. Ele não tem idade para estar em cima desse veículo. E ele não é habilitado. Se habilitado fosse, se tivesse passado no centro de formação de condutor para se habilitar, certamente ele teria escutado de um instrutor, ao chegar próximo daquela avenida, daquela rua, acione o freio, reduz a marcha. Pare, olhe para a direita, para a esquerda. Estando livre, atravessa. Porque isso aconteceu com ele, né? Esses capítulos que a Dani disse. Agora, e com esse outro aí que foi atingido? Gratuitamente. Perdeu a própria vida. Viu que a moça ali... Tem uma imagem que se colou na rede social, que a moça diz lá... Nossa, isso tudo por causa de um acidente de moto? É, por causa de um acidente de moto. Que vitimou fatalmente. Esse moço que vinha ali, ó. Ou seja... 17h55? Eu posso imaginar aqui, Dani Werneck, que o moço estava indo para casa, né? Depois do expediente. Não posso pensar isso, Nike? Posso. É, provavelmente mandou mensagem antes. Se não, daqui a pouco eu chego aí, vou só passar lá na padaria, comprar um leite, para a gente tomar um leite achocolatado com as crianças e comer um pão com manteiga. Daqui a pouco eu estou aí. Agora. Viu que a nossa edição colocou alguns detalhes aí, né? Ajustou o foco, né? Deu um destaque, né? Colocou um efeito para alguns detalhes. Segundos antes tinha uma criança ali naquele ponto, ó. Segundos antes. Porque na hora que acontece essa pancada aí, olha como é que... Olha ali. Ela estava exatamente na direção da colisão. 30 segundos antes, olha lá. Muito bem, muito bem narrado pela Dani Werneck aí, né? A Dani pegou detalhes da imagem, né? Pegou detalhes da imagem. E os detalhes vão mostrando como que o nosso trânsito está selvagem, gente. Agora. A viatura estava parada lá para um policiamento ostensivo, né? É, que é a... Sabe-se lá o quê, né? A polícia fica ali na espreita, por ser adolescente. Vai que ele se assustou com a presença da polícia ali. Mas isso não significa nada em defesa a ele, né? Não podia nem estar sobre essa motocicleta. Rapaz, como a família pede uma pessoa assim, A pessoa é tomada dos braços, não sei a identidade do moço. Está lá no boletim de ocorrência. A Dani falou aí, não falou a identidade dele? Acho que a Dani pronunciou a identidade. O Cacau depois pode até conferir isso para a gente lá, né, Júnior? Nosso Pedro Ávila, tentar ouvir a família depois lá. Porque não sei se é pai de família, né? Mas com certeza é filho, é irmão, é sobrinho. E está todo mundo lá de Goiânia chateado, né? Aborrecido. É, a imagem é de Goiânia, mas o trânsito está selvagem para todo lado. Vem comigo aqui.